Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tanto para dizer Dizer que o meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor A tua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei Que a tua vida é aquele livro que eu não pude ver Jovem o jogo do amor que eu paguei para ver E da história que eu peguei ficando sem você Sem você não tem amor de madrugada Não tem chameiro, luz apagada Não tem lençol, cama amassada Sem você, sem esse de cantar para a lua Eu sou mais um homem de rua Estou sofrendo e a culpa é tua Pois de tanto tempo sem te ver Não tocar a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto para dizer Dizer que o meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor A tua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei Que a tua vida é aquele livro que eu não pude ver Jovem o jogo do amor que eu paguei para ver Eu vi a história e acabei ficando sem você Sem você não tem amor de madrugada Não tem chameiro, luz apagada Não tem lençol, cama amassada Sem você, sem esse de cantar para a lua Eu sou mais um homem de rua Estou sofrendo e a culpa é tua Sem você não tem amor de madrugada Não tem chameiro, luz apagada Não tem lençol, cama amassada Sem você não tem lençol, cama amassada Sem você, sem esse de cantar para a lua Eu sou mais um homem de rua Estou sofrendo e a culpa é tua Sem você não tem amor de madrugada Não tem chameiro, luz apagada Não tem lençol, cama amassada Não tem lençol, cama amassada Sem você, sem esse de cantar para a lua Eu sou mais um homem de rua Estou sofrendo e a culpa é tua A culpa é tua Ah, 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 ah